Olá, professores! Vamos conhecer as áreas de conhecimento do PNLD 2021? A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes curriculares de Biologia, Química e Física. Esta área receberá projetos integradores no PNLD 2021 e o professor poderá utilizar as obras em trabalhos compartilhados entre todos os componentes curriculares. Para saber mais sobre o PNLD, acesse edocente.com.br.